Olá amigos da Congregação Espírita Francisco de Paula, gostaria de conversar nesse nosso bate-papo de hoje a respeito da liberdade, o que vem a ser liberdade, como é que isso funciona desde sempre na mente da gente, é fato que estamos vivenciando momentos de aparente restrição da liberdade, nos traz a doutrina espírita um conceito muito mais amplo do que vem a ser liberdade, liberdade não é algo que está restrito a um fator externo de imposição ou de limitação, eis porque todos os seres vivos sofrem alguma limitação, sofrem alguma restrição para o seu desenvolvimento, isso é da natureza, vamos observando no comportamento da natureza que isso acontece de regra, existem os animais aparentemente livres no campo, mas sempre há um predador, sempre há uma praga, sempre há algo que os impõe uma força maior, que é a força do aprendizado, a força da evolução, então a gente vai concluindo que os fatores externos nos aprimoram, dependendo da forma como nós os percebamos, é importante também destacar que nos tempos atuais estamos muito discutindo, a nossa sociedade discute muito essas questões da liberdade, por conta até mesmo de um simples sair à rua, estamos limitados, né, na utilização de serviços, utilização de instituições sociais, enfim, estamos limitados por essa pandemia, até mesmo pelo uso da máscara, que também nos limita e incomoda, então como lidar com o incômodo é o ponto que nós devemos focar, porque a liberdade é uma condição interior, e para ilustrar isso eu trago os ensinamentos de Humberto de Campos no livro Crônicas do Alentúmulo, em que no capítulo segundo ele relata uma conversa que o foi o imperador Pedro II, e Pedro II foi um imperador que muito amou as terras brasileiras, e ele foi no final, né, já no Brasil República, ele foi exilado, ele voltou para a Europa e faleceu, morreu em Paris, e lá ficou, nunca mais pôde voltar ao seu amado Brasil, tanto ele amava que ele levou um punhado de terras do solo brasileiro junto com ele, tanto ele amava o Brasil, e Humberto de Campos relata que aos sábados, no Passo da Boa Vista, o imperador costumava receber toda a gente para conversar, para dialogar, e aí chegou um escravo já idoso, no relato de Humberto de Campos ele menciona as rugas, o cabelo branco, as mãos maceradas e calejadas por tanto trabalho pesado, forçado, e esse escravo chega para Pedro II e coloca para ele tantas dores, tantas dificuldades, ele diz, ah meu querido Senhor, é tão dura a vida do escravo, e Pedro II nesse momento faz uma reflexão íntima, profunda, e diz, ah meu filho, tem paciência, é muito duro também a vida do monarca, porque nós estamos escravizados aos nossos deveres, e aí, dito isso, Pedro II mandou libertar aquele escravo, então nós vamos vendo que o conceito de liberdade, ele está muito vinculado à obrigatoriedade de se fazer alguma coisa que não se deseja fazer E na sequência, na crônica de Humberto de Campos, ele passa, Humberto, a relatar seu próprio desencarne, e ao final conclui que ao chegar na pátria espiritual e entender o que havia se passado, ele também se sentiu livre e alforreado ele também se sentiu livre da carne, então também fazendo um contraponto com esse conceito de liberdade que nós precisamos entender verdadeiramente o que vem a ser E nesses tempos em que estamos vivendo tantas restrições, é muito importante que nós tenhamos a dimensão de que a liberdade ela vai estar condicionada à nossa postura diante da nossa própria vida Então, na medida que nós conseguimos vencer fatores perturbadores, tais como a rotina, aquele hábito que temos de reclamar de temer, de ter pensamentos negativos, difíceis, de achar que está tudo horroroso, que o pessimismo está campeando que a vida não vai melhorar nunca, essa é uma rotina de pensamento que nós vamos vendo e isso cria uma psicosfera muito problemática para nós A ansiedade é outro fator perturbador que nós precisamos vencer, especialmente nos dias de hoje E muitos perguntam como não ser ansioso? Como? A ansiedade é aquele desejo que nós temos de antecipar o futuro Será que vai ter vacina para todo mundo? Será que nós vamos conseguir nos livrar desse vírus? Como será a nossa vida depois disso tudo? Como serão os empregos? Como vai ser a manutenção da sociedade? Como serão os serviços públicos? O que será afetado? São coisas para o futuro Devemos estruturar hoje, é claro, esse futuro, mas com calma, com tranquilidade Então a ansiedade é um fator de perturbação que nós precisamos vencer o quanto antes Temos também o medo, o medo é outra questão que assola as nossas almas nos tempos de hoje Nós temos medo hoje, um medo que já tínhamos antes, o medo da morte, é claro, todos tem medo da morte Mas hoje o nosso medo vem exacerbado por tudo que nós estamos vivendo Então nós estamos numa sociedade permanentemente enlutada Em que a esperança está sendo posta de lado Até não, principalmente por nós, pelos nossos pensamentos Então precisamos reforçar isso, a autoestima, a confiança, a fé em Deus A confiança em nós próprios Para que esse medo, ele seja contido Porque o medo incontido, ele produz sérios danos à nossa vida E por fim, outro fator perturbador é a solidão A solidão tem sido uma questão muito emblemática Não que não sejamos ou não tivéssemos vivido, vivenciado a solidão no passado, antes da pandemia Não, éramos também solitários, mesmo acompanhados Enquanto sociedade que fica focada em valores materiais Nós estamos sóis, a sóis Então exibimos, falamos das coisas boas da nossa vida Usamos muitas vezes as redes sociais para cultivar o que nós achamos que são pontos positivos nossos E deixamos de ter uma relação mais sincera, mais profunda, de maior entrosamento Somos protocolares e superficiais E isso nos traz uma solidão muito grande Não só hoje, desde sempre São fatores perturbadores que nós precisamos vencer E quem coloca esses três fatores é Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, capítulo 1 Ela traz esses fatores e explica um pouco, dentro do ponto de vista histórico Por que nós vivenciamos esses fatores Ela diz que desde 1850 estabeleceu-se através das guerras uma cultura da disputa Uma cultura de competição e individualismo E começou-se então com um pensamento ocidental cristalizado Que tem base no materialismo utilitarista Olha como isso é atual hoje Materialismo utilitarista Então se a pessoa envelhece ela já não é mais útil, não serve mais O que conta é a juventude São os bens amoedados São as fortunas que se tem Mesmo que as pessoas detentoras da riqueza Sejam pessoas extremamente inábeis Sejam pessoas com um sentimento moral e ético pouco desenvolvido Isso não importa O que importa é se ela consegue aparecer Se ela consegue ser excêntrica Se ela tem posses, tem bens, tem isso, tem aquilo Outro dia eu vi numa reportagem Uma foto Era a foto de um grande jogador de futebol português E ele estava com a sua esposa Mas o comentário da foto Eles estavam num jatinho Num avião particular E o grande comentário da foto Não era nem os feitos dele Nem os feitos dela Mas sim o valor da bolsa que aparecia na foto Que parece que custava 131 ou 151 mil reais A gente não é capaz nem de pensar como uma bolsa pode custar esse valor Não há como uma bolsa custar 151 mil reais Mas era o grande destaque da foto E esse é um excelente exemplo desse materialismo utilitarista Então não são as pessoas que importam O que importa é o que elas têm Como elas chamam a atenção Qual é a posição delas na sociedade Enquanto em posição de poder E isso nós precisamos superar nesse momento Hoje o que se chamam de excluídos As minorias excluídas Não são minorias São maiorias excluídas E são todos nós Porque ao sustentarmos esse tipo de pensamento Esse tipo de cultura E passarmos isso adiante Nós estamos também contribuindo para a nossa solidão Para a nossa falta de significado existencial Porque ninguém aguenta relações tão vazias E tão poeris Calcadas no parecer Ninguém aguenta mais isso Nós queremos abraços Beijos Sinceridade Nós queremos estar Dividindo o nosso tempo A nossa vida Com pessoas de verdade Que sofrem Que choram Que sentem alegria Que estão no mundo tentando melhorar E não as pessoas Dentro dessa lógica materialista Utilitaristas Joana chama de homens a aparência No outro livro dela E nessa sequência Joana coloca Nesse capítulo 1 do homem integral Que Hoje E ela escreveu esse livro em 1990 Que O nosso grande desafio É buscar os valores Que dormem soterrados no íntimo Essa é a razão da existência corporal No momento Ela ainda frisa isso Então precisamos fazer o que nesse momento? Buscar esses valores Que nós temos Nós temos Nós precisamos ir buscar Onde é que eles estão No nosso íntimo Porque a razão da nossa existência corporal É a ampliação da consciência Como pensamos Corporalmente Comemoramos Fazemos aniversário Comemoramos Mais um ano de vida Mais dois Mais cem Sei lá quantos anos de vida Então crescemos cronologicamente Como que acontece o crescimento do espírito? Não é cronologicamente O crescimento do espírito acontece Na medida que ele amplia a sua consciência E ampliar a consciência É entender o que nós carregamos Dentro de nós mesmos É estar em contato Com os nossos valores Com as nossas dificuldades Com a nossa parte Que é extremamente generosa E boa Porque ligada ao Deus interno Que cada um de nós carregamos E precisamos ir lá E acionar isso Nesse caminho Vamos encontrar Muita coisa Que a gente vai se assustar Não vai achar muito bom Mas qual é O grande A grande dica Da doutrina espírita Da codificação Do mestre Kardec Lá na pergunta 919 Dos espíritos A grande dica é Não se assuste Vá em frente Seja sincero Consigo mesmo Olhe o auto amor Olhe o auto perdão Assim esse é o caminho Que nós vamos traçando interiormente Para revelar Para fazer emergir De nós Os nossos valores E mudar E mudar essa lógica Materialista Utilitarista Que nós Caminhamos Sem nos dar conta Joana fala Ainda nesse capítulo Que a meta De todas as vidas É enfrentar E triunfar É isso Enfrentar as suas próprias dificuldades E triunfar Essa é a nossa meta É para isso Que nós estamos aqui E ela fala Que apesar de termos Hoje Um arcabouço Tecnológico Termos Grandes Pensadores Estarmos Num patamar De liberdade Maior Do que se comparado Por exemplo A idade média Nós não trocamos De conduta Não houve Uma renovação Saudável Na nossa forma De encarar a vida E vivê-la E esse é o desafio Desse momento Nós encararmos A vida E renovarmos De forma Saudável A nossa conduta E se nós Não renovamos Nós Continuamos Aquela rotina Apesar de Em 1850 Quando ela Começa A falar Historicamente É Estávamos Portando Outras roupas Em outro Cenário É Continuamos Muito próximos Daquele homem Bélico Daquele homem Competitivo Que existia Lá atrás E isso Porque Temos Essa rotina É um atavismo É uma rotina É uma rotina Que não se Não tem os seus limites No nosso dia a dia Mas é uma rotina De espíritos Que vamos repetindo Formas De pensamento Com base Numa cultura Que é completamente Equivocada E ela diz Que o grande problema Da rotina É porque o homem Estabelece Poucas metas Temos que ser ousados Nas nossas metas Aquilo que precisamos Reformar Melhorar Em nós Precisamos fazer Hoje E fixar Essas balizas Aquilo que nos incomoda E não deixar O tempo Esvair Como numa ampulheta Ampulheta Com aquela areia Que vai caindo E a gente vai perdendo Nossa existência corporal Precisamos Estabelecer Metas Porque Quando a gente Estabelece Para nós Poucas metas De crescimento Intelectual Moral Ético Poucas tarefas No bem Somos ali Limitados A uma situação Ou outra Nós temos uma Consequência Que é A perda do entusiasmo Pela vida A frustração Emocional Porque ficamos Trocando Só naquela Faixa Superficial Do materialismo E com isso Vamos entorpecendo Os nossos sentimentos Vamos nos acostumar Morreu Tantos Que pena Morreu Já não Já não sentimos mais Já não entendemos mais Já não nos sensibilizamos Com uma situação Limite De dor De sofrimento De falta De carências Como as que nós estamos Vivenciando E provavelmente Vivenciaremos Mais Mais Ainda No futuro E onde é que isso tudo Deságua Na violência No crime Olha a nossa sociedade Olha o retrato da nossa sociedade Que Joana traz Para nós Precisamos pensar muito E reverter essa ordem Precisamos estabelecer metas ousadas De crescimento interior De meditação De oração De oração Mais do que nunca Não é porque nós já passamos tanta coisa na vida Não é porque o nosso sofrimento é muito grande Que nós vamos deixar de buscar as experiências e iniciativas Constantes e renovadoras para a nossa vida Não Apesar de É ao lado de Os fatos tristes As perdas As inseguranças Os medos Eles vão sempre conviver Com esse homem Que busca experiências Através de iniciativas novas Renovadoras Dentro Dessa mentalidade nova Que nós estamos construindo Que é Uma mentalidade de fraternidade É entender a fraternidade E praticá-la E mais Ela diz que A liberdade Já falamos um pouco de fraternidade Agora vamos voltar à liberdade Que a liberdade Ela custa um alto preço E ela deve ser conquistada na grande luta que se trava no dia a dia Isso da nossa rotina deve ser essa grande luta pela nossa liberdade Mas qual a liberdade que ela está falando? E aí depois ela esclarece Que livre É o espírito que se domina e se conquista Movimentando-se com sabedoria por toda parte Então o que é liberdade? É o espírito que se domina e se conquista Liberdade é autoconhecimento É fazer as escolhas com base na ampliação da consciência E não simplesmente Fazer escolhas na vida pela cultura Porque eu preciso agradar o outro Porque é assim É isso que esperam de mim Não, não é isso Liberdade é quando nós temos autoconhecimento E escolhemos o que é melhor para nós Enquanto espíritas Do ponto de vista ético Do ponto de vista cristão Só assim poderemos nos tornar pessoas idealistas Amorosas E assim superar essas injunções pressionadoras E que nos amesquinham Essas dificuldades externas Que por terem ressonância com o nosso interior Nós nos afinizamos com ela Então facilmente temos o nosso humor alterado Facilmente nos colocamos na posição de ódio De ressentimento De ansiedade Precisamos superar isso E aí vem o grande papel da religião nas nossas vidas O grande papel do Cristo nas nossas vidas A proposta evangélica Vivenciada Ela facilita essa ruptura Com essa rotina materialista Utilitarista E aí vai nos proporcionar gradativamente Uma rotina saudável Dinâmica Voltada para uma vida integral Então a gente não vai viver aqui Só para ser mãe, pai, profissional Só para conquistar coisas Só para viver essa existência corporal Não Nós vamos nos perceber em todas as nossas dimensões Dimensões Dimensão psicológica Espiritual Corporal Nós vamos perceber o outro E é muito importante que a gente tenha Por isso Cristo é mesmo modelo e guia Porque percebendo a nossa atitude Comparando o modelo Ele é o paradigma Comparando o que nós estamos fazendo E pensando Com a proposta evangélica Nós estaremos mudando a nossa rotina Nós estaremos fazendo os ajustes necessários No tempo necessário Mas é preciso caminhar É preciso sair da inércia É preciso sair dessa prisão Por isso a liberdade Tem que ter um outro conceito para nós A liberdade não é fazer o que temos vontade de fazer Mas a liberdade é a autodescoberta É se reconhecer interiormente É ter a responsabilidade de assumir O que nós precisamos fazer e dar conta Do ponto de vista ético-moral E por isso a liberdade e a fraternidade Vai nos trazer uma sociedade igual Porque nós vamos reconhecer em nós as dificuldades E vamos entender que o outro também tem as mesmas dificuldades Seja ele quem for Esteja ele onde estiver Superando essa sociedade de castas Não vamos falar mais em minorias Ninguém é minoria Cada um é o que é E será amado do jeito que for Não importa Isso é uma bobagem Então só poderemos ser livres Quando formos fraternos E somente depois disso Haverá essa igualdade social Que nós buscamos tanto Para isso a gente precisa superar o medo Somos seres medrosos São muitas as pressões psicológicas Os impositivos Econômicos Que nos trazem medo A violência Que gera depressão Isso tudo nos traz fuga Solidão Já falamos aqui E lutas que não são reais Lutas insanas Precisamos superar isso Ampliando a nossa consciência Joana coloca que A medida que a consciência se expande E o indivíduo se abriga na fé religiosa Racional Na certeza de sua imortalidade Ele se liberta Se agiganta Recupera a identidade dele Nós perdemos a nossa Vamos recuperar E humaniza-se Definitivamente Vencendo o medo E seus sequazes De ontem e de agora Olha como é importante a gente avançar Por fim Ela diz que só há liberdade Quando se ama conscientemente Então é preciso ter o autoconhecimento Para ter essa consciência Para ter essa visão ampliada E que a liberdade Começa no nosso pensamento Como? Busca a verdade Única opção Para tornar o homem Verdadeiramente livre E aí a gente vai Lembrando do espírito de verdade Amai-vos Instrui-vos Que tem correlação com o dizer de Jesus Busca a verdade e ela te libertará Então é preciso que nós façamos esse investimento diário De autoconhecimento De instrução e de amor A nós mesmos e para o outro E a partir daí a gente vai encontrando a verdade Essa verdade vai nos libertar Nós estaremos em qualquer lugar Em qualquer situação Tranquilos Livres Livres Libertos Das nossas prisões interiores Dos nossos algozes interiores Que são os grandes perturbadores Da nossa vida E da nossa alma E eu queria terminar Com uma frase de um psicólogo Jungiano americano James Hollins Isso está no livro Sob a sombra de Saturno Quando ele diz que o que mais leva o homem moderno a sofrer É o sofrimento sem a transformação E essa frase me impactou porque nós estamos sofrendo muito A humanidade sofre muito nos tempos atuais Mas precisamos sofrer com transformação Porque senão esse sofrimento vai ser acrescido de mais sofrimento e mais sofrimento Então que possamos compreender o momento que estamos vivendo Não perder a confiança em Deus A fé irrestrita em Deus E a confiança em nós mesmos E o autoconhecimento Que vai nos guiar por caminhos melhores E teremos com toda certeza muito em breve Uma nova visão Da liberdade Da fraternidade E aí vamos entender melhor O que vem a ser igualdade Um grande beijo para todos vocês Que Jesus esteja nos seus lares Com cada um Com cada um presente E que possamos Reunidos num pensamento de entusiasmo Alegria por estarmos aqui encarnados neste momento Possamos criar uma nova psicosfera Juntos Auxiliando o plano espiritual Com tantas tarefas nesses momentos difíceis Sejamos os trabalhadores da última hora O melhor que consigamos ser Um beijo carinhoso Fiquem com Deus